Fala aí, povo bonito! Aqui é o Mãe 0202, trazendo aqui pra vocês o nosso canal, mais um episódio da nossa série de The Sims 4 pra vocês, senhores. Eu sei que vocês gostam muito da série, então é muito importante que você já faça o quê? Já deixa o seu gostei aqui agora no começo do vídeo pra apoiar o canal, pra apoiar a série, pra mostrar que você é um bonito, bonito, muito bonito. Deixa aquele like. E vale também sempre lembrar que a série completa de The Sims 4 tá aqui embaixo na descrição pra vocês e aqui em cima no cardzinho também. Mas seguinte, meu povo, nosso último episódio foi cheio de emoções, porque Donatella, Donatella, foi transformada em vampiro, senhores. Donatella virou um vampiro, senhores. Ela foi lá, teve o pescocinho mordidinho, chupou também o braço do cara, não foi nada disso. Vocês estão pensando, ela chupou lá o braço do vampiro, chupou o sangue dele, foi uma coisa louca. E recebemos uma ligação de um outro vampirão falando assim que a transformação vai demorar um pouco pra se concretizar, né? A transformação, ela demora um pouco pra ser 100%. Deixa eu até dar uma olhada aqui nos stats da Donatella. Ó, fome estranha, galera. Apetite aumentando, não por comida. Olha que coisa doida. Na verdade, esse apetite aumentando seria por plasma, senhores, que é o que os vampiros se alimentam, né? Mas antes da gente, de fato, focar aqui nas coisas da Donatella vampirística, a gente precisa mudar a roupa da Carmenzinha. Porque, cara, como vocês comentaram, mas assim, como vocês comentaram muito pra tá mudando o visual dela. E, galera, eu queria dar um toque aqui pra vocês do fundo do meu coração. Existem vários estilos de pessoas, de gostos de roupa no mundo. Eu realmente fiquei assustada com o tanto de hate, de ódio mesmo, gratuito, que vocês... O tanto que vocês ficaram revoltados por conta da roupa e do cabelo da Carmenzinha, cara. Eu fiquei, tipo, gente, calma. Pelo amor de Deus, calma. E eu, de verdade, acho que vocês deveriam ser um pouquinho mais tolerantes em algumas coisas, cara. Calma. Às vezes eu gravo um, dois, três episódios seguidos um do outro. Se eu não conseguir ler o feedback de vocês em um, vai acontecer no próximo. E também, tipo, tenham em mente que nem sempre tudo na vida vai ser do jeito que vocês querem. Eu vou trocar aqui agora porque realmente eu também não gostei. Mas calma, cara. Vocês ficaram muito revoltados mesmo. Eu fiquei, tipo, assustada. Mas o sermão já foi dado, né, senhoras? Então vamos estar aqui repaginando Carmenzinha aqui agora, né? Bom, é o seguinte, uma das principais reclamações de vocês foram que a Carmen tinha um cabelo enrolado, né? Um cabelo crespo. E eu acabei colocando ela num cabelo preso que parecia liso. Na hora que eu coloquei, eu não tinha pensado nesse lance de cabelo liso. E vocês realmente estavam certos. Então vamos tentar encontrar aqui algum cabelo da hora que condiz com o estilo que a Carmenzinha mostrou ter até agora. E que também fique bacana, né? Ó, esse aqui, esse aqui é da hora. Olha, esse aqui é massa. Mas vamos ver se a gente consegue mais alguma coisa nessa vibe de trancinha. Esse cabelo. Esse cabelo. Eu curti muito. Curti muito. Eu acho que curti talvez mais do que esse aqui, ó. Eu gostei mais do outro porque eu achei o outro mais estiloso, cara. Eu não sei vocês. Galera, eu vou deixar esse daqui. Mas se vocês acharam o outro melhor, comenta aí embaixo que eu posso estar mudando daqui alguns episódios, certo? Como se ela tivesse acordado de um jeito e decidiu botar outro penteado, né? O problema é que a Carmenzinha tem um testão, né, Carmenzinha? Ô, testão grande, mano. Pelo amor de Deus. Mas ok, não tem problema. Bom, a sobrancelha dela, eu tava pensando em mudar também. Mas eu não sei se a gente consegue. Eu real acho que não dá. Mas tudo bem. Vamos pensar numa roupa nova aqui pra ela, né? Porque essa daqui é a roupa casual. Eu real achei que ela tá parecendo uma médica. Porque essa calça parece roupa de médico. Médico que tá no intervalo do trabalho, tá ligado? Eu real achei que ficou parecendo isso. Vamos dar uma olhada aqui nos looks prontos primeiro. Se a gente não encontrar nada que nos apetece, a gente pode tá mudando, né? Bom, Carmenzinha é uma garota muito tranquila, muito convencida. Eu gostei desse aqui. Não, talvez no... Na versão pretinha básica, ficou legal. Curti? Mas bom, vamos ver se a gente encontra algum outro que a gente... Esse aqui também ficou legal. Esse aqui também. Eu gostei mais dessa cor do que essa. Ah, mano, eu curti. Eu curti. Pra mim, essa é a roupa casual de Carmenzinha. Eu real curti muito. Vamos tá dando uma olhada aqui agora na roupa... Essa aqui é a roupa de formal dela, né? Deixa eu ver... Tem várias roupas de... Olha só. Não, não, não. Se tivesse um decotão, ia ser show. Mas não tem decote. Não acho bonito assim, não. Talvez desse vermelho poderosíssimo. Vermelho poder... Não, no preto. Pretinho. Pretinho, acho que ficou mais legal. Bom, vamos tá dando uma olhada aqui na roupa de atlética. Eu curti. Curti a roupa de atlética dela. Parece ser bem confortável. A roupa de... Pijama da hora, cara. Pijama muito legal também. Vou deixar a roupa de festa dela. Eu curti também. Tá bem estilosinha. Mas vamos tá dando uma olhada aqui se tem alguma outra coisa que nos apetece. Pensando bem. Vamos deixar essa daí mesmo. Eu achei legal. Agora a roupa de banho. Um maiozinho basiquinho. Show. Legal. Pra mim... Eita, balancei tudo aqui agora. Pra mim a roupa mais importante, galera, é a casual. E eu real gostei muito da roupa casual dela. Eu acho que agora condiz legal com carmenzinha. Se vocês não concordaram, deixa aqui embaixo nos comentários. Me dê uma dica de look que vocês acham que vai ficar legal. Que a gente pode estar mudando aí no nosso próximo episódio. Fechou? Mas, senhores, vamos aqui agora começar a prestar atenção na nossa Donatella, né? Que eu acho que é muito importante a gente ficar de olho nela. Porque, afinal, talvez ela vai sentir vários efeitos colaterais das mudanças aí e tudo mais. Então vamos prestar atenção. Outra coisa que eu parei pra prestar atenção, galera, que nunca aconteceu é que a gente mora num lote que tem como traço terremotos, né? E a gente nunca viu um terremoto aqui ainda, cara. Muito estranho. Mas, 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 mas... Agora que eu vi que a gente tem uma graninha legal, a gente tem quase 7 mil. É muito bacana a gente finalmente botar mobília, senhores. Colocar mobília aqui nesse banheiro da Donatella, né? Eu acho que é deverasmente importante a gente tá fazendo isso. Então deixa eu só... Aê, boa. Deixa eu só colocar aqui algumas coisinhas. Vamos lá, uma privadinha. Privadinha sem, sem muito mistério, né? E vamos pôr um box. Um box bacaninha, bacaninha. Finalmente temos aí todos os comos da casa, de fato, mobiliados. Ah, outra coisa que eu fiquei devendo, cara, era de reformar aqui o quarto da Carmen, né? A cama, a cama, galera, eu vou deixar essa daí e aí o que eu vou fazer é só remodelar o estilo da cama, né? Que estilo que a gente pode colocar? Esse aqui é bacana. Vamos pensar aqui no papel de parede novo, não é mesmo? Seguindo a vibe da cama, eu acho que era legal a gente fazer esse tema preto e branco. O que vocês acham? Eu acho que preto e branco seria um tema bacana. Vou pintar talvez as paredes de branco e os móveis serem pretos? Eu acho que isso talvez... Nossa, não, florzinhas, não. Florzinhas, pelo amor de Deus, não. É um simples, tá vendo? O nome do papel de parede é simples, mas belo. Concordo, simples, porém muito belo. E vamos estar decorando aí com algumas coisas em preto, que eu acho que vai ficar muito bacana. Acho que eu terminei aqui o quarto da Carmenzinha. Não sei se vocês talvez vão gostar, galera, mas ficou mais ou menos assim. Ficou uma vibe bem preto e branco mesmo. Eu só acho que tá faltando uma coisa. Eu acho que tá faltando um quadrinho legal aqui em cima dessa parede, aqui em cima desse negócio. Eu queria um quadrinho mais ou menos assim, ó. Aí, boa. Vamos só tá escolhendo o estilo do quadro aqui. Acho que tá show, acho que tá show. Deixa eu só abaixar isso aqui um pouquinho. Aí. Eu acho que ficou legal, galera. Não sei vocês, eu segui a vibe do preto e branco que eu falei. E eu curti, eu curti. Digam aí pra mim nos comentários se vocês curtiram também, se vocês acharam que ficou legal. Mas agora, esse foi aqui o episódio de reformas, né? De mudanças, reformas. Vamos ficar de olho na Dona Tela. Tá vendo? Essa aqui sou eu de olho na Dona Tela. Dona Tela tá como? Dona Tela ainda está dormindo. Ok. Ok. Nossa, Carmenzinha, que cara é essa ali? Ela tá se sentindo desconfortável porque a cozinha está imunda. Ah, antes que eu esqueça. Deixa eu comprar mais duas dessas cadeiras aqui, vai. Senão vai ficar muito escroto não ter essas cadeiras. E a cadeira não foi cara. A cadeira foi... Foi 95, vai. Não foi cara. A gente não gastou tanto dinheiro. Então vamos tá dando uma limpada aqui. Guardar não, limpar. Nossa. Eu ia falar quem são essas pessoas usando aqui. São as pessoas que moram naquele apartamento, né? Mas ok, galera. Vamos tá dando aqui uma ajeitada. Até que o apartamento tá começando a criar forma, né? Antes, pra quem chegou aqui com absolutamente nada. Mas assim, nada pronto, né? Até que tá ficando bonitinho. Eu acho que estou fazendo um bom trabalho na decoração. Galera, eu tô começando a me preocupar aqui porque a Dona Tela tá com fome. Ela tá com fome e tá com nojo de comida. Essa comida tem um gosto horrível. Ok. Brother, o que que eu faço? Ó, ela foi lá comer, mano. Ela foi lá comer. Ok. Vamos ver se ela ainda aguenta comer comida de humano. Alguns saquinhos de plasma, né? Mas não tá... Aconteceu alguma coisa aí. Aconteceu alguma coisa aí. Enquanto eu tava aqui. Eu tava aqui olhando. Eu tava olhando as notificações. Eu vi que passou alguma coisa ali, né? Mas bom. A gente não vai conseguir achar porque ele me falou no telefone. Eu acho que não vai tá aqui nas notificações. Mas tá aqui nas nossas notificações um negócio aqui, ó. Descobrir os segredos vampíricos. A Dona Tela está profundamente envolvida na pesquisa sobre vampiros. Parece que ela pode bloquear muito conhecimento e continuar pesquisando. Bom. A gente então precisa fazer com que a Dona Tela pesquise mais sobre o mundo vampírico. Pra que ela se torne uma vampira melhor, né? Pelo menos é que a fome dela encheu, né? Comer comida humana ela ainda tá conseguindo comer. Mas ela não vai ficar feliz fazendo isso, né? Então, deixa eu só colocá-la aqui pra se divertir um pouco. Vai assistir TV, minha filha. Se divirta um pouquinho. Fica feliz. Porque a gente vai precisar que você pesquise aí algumas coisas sobre a história vampírica. Sobre o fato de ser uma vampira, né, Dona Tela? Eu preciso que você se entere aí das coisas, porque senão a gente não vai... A gente não vai saber cuidar de você não, né, minha filha? Dona Tela ainda tá com fome. Comer comida humana não tá satisfazendo ela, cara. E... Não, mano, é a filha da Dona Tela, mano. Eu ia falar... E se eu... Não, 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 não. A gente tem que ver alguma outra pessoa pra gente se alimentar do plasma. Eu tinha colocado pra Dona Tela visitar o vizinho, mas ela foi parar aqui embaixo. Porém, eu tô preocupada com uma coisa. Aquele vampiro tinha falado pra gente tomar cuidado com o sol, galera. Vamos prestar atenção pra ver se isso aqui não acontece alguma coisa, né? Esses gorgolejos no estômago não devem ser coisa boa. Meu Deus, ela tá passando por várias coisas doidas, cara. Pelo amor de Deus, apetite perdido. Gente, tô confusa. Cara, eu vou mandar ela ir pra casa. Eu espero que do fundo do meu coração a gente consiga resolver esse lance da fome. Porque o bagulho tá complicado. Mas é que, gente, meu povo, se você gostou aqui do episódio de The Sims 4 de hoje, não se esqueça de deixar aquele like que é muito importante e ajuda pra caramba aqui no canal. Vocês não têm noção do quanto. Então já deixa aquele gostei pra fortalecer aqui o bonde. Se você não é inscrito no canal, clica aqui na minha cara pra se inscrever e não perder mais nenhum vídeo. Todos os vídeos da nossa série The Sims 4 estão desse lado aqui. E eu vou deixar também pra vocês um desafio muito bacana que eu fiz aqui desse lado. Mas, meu povo, eu espero que vocês tenham gostado a gente ficando por aqui. Muito bem pra assistir. Um beijo da loira e eu fui! Tchau, tchau!